O que há de errado com a IUS? Estou impressionado como o assunto IUS está dominando a cena. E o que é mais interessante, tinha tudo para dominar a cena com uma nova maneira dinâmica, sacada, moderna, transada, de vender seguro para pessoas que não consomem. O IUS é pauta só de agenda negativa. E eu fico tentando entender o que está acontecendo. Como é que um projeto com centenas de milhões de reais se lança como segurador? Depois deixa de ser segurador e vira plataforma. Gente, com tanto dinheiro, para que essa pressa de lançar? Porque se lançou com autorização provisória, não esperou a definitiva. Pelo amor de Deus. E o pior, quando lançou, lançou se comunicando com a sociedade, tentando diminuir o corretor. Dizendo que intermediário não prestava para nada, não agregava nenhum valor. Mas eu tenho aqui um e-mail do diretor da companhia, dizendo que eles trabalhavam com a corretora, com a par corretora de seguros. Vocês vão ver no rodapé do site. Tem intermediário ou não tem? Até agora o que prova aqui é que a IUS tem intermediário. E o pior, quando deixou de ser segurador e virou a plataforma eletrônica da caixa, é mais um intermediário. Não importa o nome que tem, tem uma estrutura, tem custo. Fora que estão gastando em mídia. O que eu estou impressionado é como acho que o consumidor não tem juízo de valor. Fui dar uma busca no YouTube, a IUS é confiável. Que milagre, apareceu um vídeo de alguém que tem um canal, que tem pouquíssimos adeptos, e que dá uma aula de IUS. Por amor, nem pensou em falar que patrocitado pelo IUS, com apoio do IUS. E o melhor, tem um segundo vídeo, que ele mostra como é que cota no IUS. Dá uma aula de cotação no IUS. Por paixão? De graça? Sem interesse? E ó, o vocabulário do cara é bom. Sabe o volume de investimentos, fala do investidor francês, fala de todas as estratégias, não dá cotação, fala de sinistros. Qual o consumidor leigo, qual o milênio que sabe o que é sinistro? E tem mais. O que era para ser a sugestão de seguro barato e acessível, ficou muito estranho. Primeiro, só cobre perda total. Ah, foi feita uma pesquisa e descobriu que a maior preocupação do jovem é se ele perder o carro. Mas como não tem ninguém para orientar o jovem diretamente, deixa aquela ilusão que só pode perder o carro por colisão, incêndio, roubo ou dão da natureza como alagamento. Não, jovem. Se você bater no carro de alguém e não tiver dinheiro para pagar a conta, você vai ter que vender o seu carro também. Você vai perder o seu carro por colisão. Mas não porque estragou o seu carro todo, mas porque tem alguém que você vai ficar devendo. Para isso existe o RCF, o seguro contra terceiros, que lá só tem os danos corporais. E tem mais. Fui calcular no meu carro, consegui uma proposta mais barata, vocês vão ver aqui embaixo, e o principal, com danos a terceiros, com cobertura parcial do meu carro, com assistência 24 horas mais completa. E foi um contato idêntico. E tem mais. Se fala lá no seguro de vida. Como é que vende o seguro de vida que a pessoa só pode morrer daqui a 18 meses? Teoricamente, é uma pólice anual, ou bianual, ou plurianual. Mas é o seguinte, o seguro do Iuse, se morrer por morte natural, antes de 18 meses, não recebe. E tem uma coisa muito dura para dizer para vocês. O meu corretor, Délio Reis, da Cia do Seguro, me falou. A principal cobertura é a invalidez. Que a pessoa morre, recebe a indenização, a família se readapta. E quando o cara fica inválido, na cama, sem gerar faturamento, sem gerar receita, tendo que pagar remédio, tratamento, a invalidez é uma cobertura muito importante e não custa tanto mais assim. No caso da minha cobertura, dava uns R$ 77,00 por mês, com R$ 10,00 a mais, dava para ter invalidez. Com R$ 30,00 a mais por mês, dava para ter invalidez e dobrar o valor do acidental. Porque a morte natural, a pessoa vai ficando doente, a família se prepara. Quando o cara morre de susto, é importante que tenha um valor maior. Mas quem vai orientar o segurado? O milênio vai aprender sozinho como funciona o seguro? E um outro ponto muito importante. A Iuse utilizou uma entrevista do CQCS, onde o Armando Virgílio, presidente da Fina Cor, falava da importância do corretor na concorrência com canais eletrônicos, e distorceu e fez um release para todo o mercado, citando o CQCS como fonte e Armando como entrevistado, dizendo que o corretor não era necessário. Esse release foi tão mal feito que foi retirado do mercado. Em tempos de internet, onde todo mundo é o broadcast, todo mundo é uma central de notícias, se comunicar é fundamental. E a Iuse parece que esqueceu isso. E não adianta vir comparar esse corretor de seguros com o taxista. Muito menos a Iuse com o Uber. Primeiro que a Iuse não é mais barata, vem o seguro com menos proteção, com menos cobertura, deixando o cliente exposto a riscos. Segundo, se o Uber está crescendo, não é porque é mais barato, é porque é diferente. O Uber está vendendo um serviço que os taxistas tiveram maus profissionais, que mancharam o nome da categoria como um todo. Todo mundo tem um caso de um amigo ou parente que foi maltratado por um taxista. Eu não conheço muitos casos de um segurado que foi maltratado por um corretor. taxista é taxista, corretor é corretor, Uber é Uber, Iuse é Iuse. E vamos deixar bem claro, o Iuse está se comunicando muito mal e jogando no lixo uma ideia brilhante. Uma pena para o Iuse. Porque, com certeza, alguém está vendo essa experiência e vai vir com a ideia nova. Fazendo sim, atingir um novo mercado, mais segurados, protegendo mais e sendo uma nova maneira de poder vender seguros. sem desmerecer o profissional que há séculos protege o segurado, protege o cidadão, garante sonhos e conquistas e foi quem inventou a distribuição de seguros no Brasil. Pare e pense. Já dizia o velho Sacrinha, o Abelardo Barbosa. Quem não se comunica, Iuse, se trumbica. Pessoal, o Pare e Pense não foi lá nessa terça-feira por causa do feriado. Então é o seguinte, você acabou de assistir, reflita, junte suas dúvidas e traga para sexta-feira, dia 18, às 11 horas de Brasília, no Facebook do CQCS, para a nossa live. Live com o Gustavo Doria. Espero você por lá. Tchau.